olá galera do youtube aqui é o matheus aqui do canal dica trazendo mais uma dica pra vocês hoje eu vou ensinar pra vocês aí como está colocando aí um botão de visitante aí no seu site ou blog ok eu tô aqui na página que onde a gente vai colocar esses botão é tem ele aqui é nessa nesse formato de vermelho tem esse preto fininho esse formato preto esse amarelo esse vermelho e pra vocês adicionar esse botão é só clicar aqui abaixo ok eu vou adicionar esse vermelho porque ele tem várias posições aí pra você está colocando aí no site de vocês é só tá clicando aqui que você vai ver aqui ao lado é como vai ficar na posição do site de vocês ok eu vou escolher essa opção primeiro que para ficar bem no topo do meu site na lateral esquerda é selecionei aqui só vim aqui e copiar é o código copiar no site aqui no site no procurar aqui por o idjet é aqui eu vou colocar aqui no meu site aqui pra ficar aqui nessa coluna terceira aqui bem embaixo porque esse código pode estar colocando em qualquer canto aí do site de vocês que não vai é tá aqui ocupando espaço ok vou procurar aqui por a ferramenta texto aqui por a ferramenta texto ela vai estar bem aqui embaixo ferramenta texto aqui ela quase não acho e coloca ela nessa posição aqui ok aí seleciona texto e dá um contra copiar lá dá um contra ver aqui ok é só clicar aqui em salvar visitar o site a gente ver a posição que ficou esse botão ok opa apareceu aqui ficou bem no topo aqui do site e você vai rolando a página vai ficando aí é fixado né no topo da página e vocês aí visite o site acordando breca e baixe cd aí da sua preferência ou qualquer coisa que tiver algum cd aí com o link quebrado é só entrar em contato aqui ferramenta contato e faça aí o pedido aí do seu cd com o link quebrado ok pois é isso espero que vocês tenham gostado eu vou deixar na descrição do vídeo aqui se é o endereço aqui desse site pra você está entrando e está colocando aí é esse botão aí de visitante no site de vocês ok pois é isso espero que vocês tenham gostado e até a próxima ok